Agora atenção, muita atenção, você só pode disparar o cronômetro quando o Geddel Vieira Lima, que já está aqui, começar a falar. Por enquanto, segura aí. Geddel Vieira Lima, quem é Geddel, né? O povo quer saber quem é Geddel? Vamos lá. É formado em administração de empresas, tem 55 anos. É gato, Geddel? Rapaz, você já vai contando esses segredos aí. É presidente do PMDB baiano, foi deputado federal cinco vezes, ministro da Integração Nacional do governo Lula. Então, ele vai ser o nosso entrevistado de hoje, que ele é candidato a senador pela Bahia. Geddel Vieira Lima, bom dia, por que quer ser vereador? Aliás, você queria ser governador. Me lembro que você me disse, Varela, estou trabalhando para governar a Bahia. Por que resolveu ir para o Senado? Bom dia, Varela, bom dia, caro amigo, amiga. A vida é como ela é, Varela. Eu lutei muito para ser candidato a governador, nas certezas que tinha e tenho, que me encontrava maduro politicamente e pronto gerencialmente, para enfrentar os problemas que a Bahia tem. Não consegui articular os apoios necessários, Paulo Souto foi mais feliz do que eu, me cabia dois caminhos. Ou fazer uma aliança para pôr fim aquilo que eu acho que tem sido muito ruim para a Bahia, que é o governo do PT, ou sair numa candidatura isolada. Eu achei que era melhor, eu achei que era melhor fazer essa aliança, oferecer a vocês uma alternativa gerencial e política, para que a Bahia possa retomar seu desenvolvimento, sua autoestima, ter uma administração capaz, competente, de enfrentar os graves problemas que temos na segurança, na saúde, na educação e em outras áreas. E estou muito motivado para disputar essa cadeira de senador, vencer as eleições e ser a sua voz, a voz da Bahia no Senado Federal. O que o senhor pode fazer pelo povo baião, no Senado Federal? Nós temos dois caminhos no Senado. O primeiro dá sequência àquilo que fiz como deputado e como ministro de Estado, que é colocar sempre a Bahia em primeiro lugar. Defender os interesses da Bahia, buscar recursos, verbas, investimentos. Eu como ministro fiz muito aqui, tanto que fui a única acusação que sofri de ter trazido dinheiro demais para a Bahia. Estão obras aí até hoje que marcam e melhoraram a vida das pessoas, Avenida Centenário, Vasco da Gama, Alí, o Imbuí, centenas de escadarias drenantes, encostas em Salvador para a proteção da cidade contra as ruas, no interior do Estado, barragem de Gasparino, obras de macro-drenagem, projetos de irrigação como o Salitre, lá no Bastio de Irecê, que tirei do papel. E a outra é ficar atento para as grandes questões nacionais, que vão também dizer respeito ao seu dia a dia. Reformar imediatamente esse Código Penal, fazendo com que ele seja mais duro, mais punitivo, nos crimes contra os idosos, que estão aumentando, na questão da... Crime contra a vida, latrocidas, estupradores. Você colocou, o que não pode mais é você ter o que tem hoje. Um marginal desse vai para a rua, estupra nossas filhas, destrói nossas vidas, é preso de noite e de manhã um advogado solta com habeas corpus. Isso não pode mais, passa para a sociedade uma sensação de impunidade e a gente vai trabalhar nessa direção. Mudar esse quadro tributário brasileiro, tratar de viabilizar o projeto que viabiliza mais recursos para a saúde, fundamental a saúde, sobretudo na Bahia, virou uma chaga social. Enfim, aproveitar toda a experiência que eu tenho. A quem diga que esse modelo, Geddel, que está aí do governo... Porque eu digo sempre o seguinte, o presidente eleito agora já tem o orçamento aprovado para 2015. E botaram 100 milhões para a educação, 109 para a saúde, mas 600 milhões custa a Brasília para atender 22.500 carros. Servidores, isso tem que mudar e eu acho que esse debate está sendo feito. O modelo que está aí, Varela, intencionavelmente acabou. Acabou o modelo eleitoral, o modelo político, acabou, faliu. A gente tem que dar um passo adiante, cada um de nós fazer desse processo agora, a nossa estrada de Damasco, a nossa estrada de conversão, de maneira que as pessoas voltem a ter esperança, fé no futuro e, sobretudo, nos seus representantes. Eu não tenho dúvida nenhuma que eu posso ter, com a experiência que eu acumulei, como ministro, como deputado federal, como líder, como secretário da Câmara, como presidente de várias comissões no Congresso, por conhecer o Congresso Nacional, eu já posso chegar no arriar das malas, como diria Sotero Monteiro, Sotero Monteiro, no arriar das malas, já trabalhando pela Bahia e aproveitando o fato de ter me tornado um homem político nacional, dando minha contribuição para o meu Estado. Que avaliação o senhor faz do governo Dilma? Eu acho que o governo Dilma está deixando correr pelos dedos todas as conquistas que nós tivemos nos últimos anos no governo Fernando Henrique e no governo do presidente Lula. Sobretudo porque Dilma não entendeu que muito mais do que um gerente, e ela não tem sido essa gerente tão qualificada, o presidente da República sem entender que esse país é um país multifacetado, é um país com diferenças raciais, culturais, religiosas, diferenças econômicas, que precisa de alguém que entenda que fundamental é você buscar consensos, buscar unidades, ou saber administrar de censos. A presidente Dilma é voluntariosa, quer ser ministra da Fazenda, ministra da Educação, ministra da Saúde, os ministros têm medo dela, as obras não saem do papel, e conquistas importantes estão indo embora. A inflação está aí, batendo na sua porta. O desemprego reaparece. O PIB, o Produto Interno Bruto, que marca nosso desenvolvimento, é esse tamanho. As obras não saem do papel. Eu acho que é hora do país ter alternância de poder. Democracia mostra isso. Se a gente chegar com nova motivação, novas pessoas querem dar contribuição, querem aparecer para ser visto e desenvolver suas legítimas ambições, é o sentimento que eu tenho. A sensação clara, nas minhas viagens no interior e as andanças na capital, é que o povo está dizendo, chega de PT no Brasil e na Bahia. Nós temos uma pesquisa aqui que diz que se o governo atendesse isso, ninguém ia reclamar mais de nada. Mobilidade, segurança, saúde, escola para todos, emprego, trabalho. É isso que o povo quer. Mas não. Na área do emprego, eu acho que a gente tem um desafio, que é qualificar o emprego. O país não vai avançar se você tiver pleno emprego com dois salários mínimos. A gente tem que qualificar o emprego, preparar as pessoas, estabelecer um novo modelo de educação. O Senado tramita um programa projeto de Cristóvão Buarque, um grande senador voltado para a educação, que federaliza a educação, os professores, de maneira que você possa ter professores motivados, qualificados, para em escola de tempo integral, poder transmitir aos nossos filhos ensinamentos e as primeiras noções de cidadania. Saúde pública, eu acho que você tem um programa mais médico que emergencialmente é bom. É bom. Mas você não vai resolver o problema do país importando o médico. Como o primeiro socorro. É, você não vai poder... Primeiro socorro. Claro, você não vai resolver o problema do país importando o médico permanentemente. Você tem que criar a carreira de Estado do SUS, que é uma lei fantástica, a ideia de universalizar a saúde, qualificar melhor os espaços de atendimento público, voltar-se para a assistência à saúde, e não você ter apenas uma política de operacionalização do SUS, criar os multicentros pelo Estado, construir novos hospitais regionais, e, sobretudo, no Senado, aprovar o projeto que lá tramita, é de você aumentar a participação da saúde no PIB para dar recursos para a saúde pública. Isso é fundamental. Na Bahia virou uma chaga. A gente viaja pelo interior, essa tal dessa regulação, é uma coisa criminosa. Fica um sujeito esperando, coitado, sobretudo os mais pobres, que se acha uma vaga no hospital, não se acha, e é a sorte que define quem vive e quem morre. Portanto, eu acho que tem que fazer mudanças profundas nessas áreas, e, evidentemente, isso melhora a qualidade de vida, e o povo fica satisfeito. O balanço é sempre bom, a gente ouvir no balanço o povo. Vamos ver uma pergunta que vem das ruas para o Geddel Veralimba. Vamos lá. Eu tenho uma dúvida, a questão de o que vai acontecer quando eu sair da universidade, será que vai ter emprego para todos nós, porque a gente passa muito tempo estudando, mas não tem um certo retorno. Eu gostaria de saber isso, se a gente vai ter retorno quanto às universidades, os trabalhos, se a gente vai ter realmente uma condição melhor no mercado de trabalho. Mariana, essa é uma das razões que faz com que eu defina com tanta clareza a minha posição de que o Brasil tem que mudar. Mercado de trabalho é fluido de economia. Se o país avança, se o país cresce, se o país tem desenvolvimento, se as indústrias não fecham como estão fechando, se o empresário quer investir, você passa a ter posto de trabalho. O resto é discurso de vou criar isso, vou criar aquilo. O que cria emprego é economia andando, bombando. Não é o que nós estamos vendo. Não é o que nós estamos vendo. Você vê o país, a indústria do país voltando para trás, comércio e serviços andando devagar, construção civil parando, parando, demitindo, fábricas de automóveis dando férias coletivas, a partir daí você gera esse tipo de dúvida no jovem, no estudante, no universitário, no aquele que faz um curso técnico. Nós temos que trabalhar fortemente para desburocratizar esse país, dar as condições para que o empresário invista, a iniciativa privada avance para você ter empregos qualificados e essa dúvida deixar de existir. Eu acredito realmente no país e no Senado da República, se eleito for pela generosidade de vocês, usarei o que eu tiver de força, o que me resta de juventude, a vontade que eu tenho a servir ao meu Estado e ao país para tentar fazer leis que desburocratizem o desenvolvimento e que o empresário privado, sobretudo, possa voltar a confiar no país, investir seus recursos e gerar o emprego que você precisa, você que me fez essa pergunta, sobretudo, um emprego qualificado. Tem mais uma pergunta. Tem jeito, eu tenho fé no futuro. Tem mais uma pergunta, Gedeão, vamos lá. Candidato, o que o senhor faria pelo povo, com o dinheiro do povo, que está morrendo na miséria, a saúde está falida, a segurança está falida, moradia falida, o que o senhor faria é com o dinheiro do povo? Olha, eu acho que ela traça um quadro daquilo que eu estou dizendo, já falei um pouco, e aí me permita, com toda humildade, eu vou lhe devolver esse desafio. Eu acho que antes de saber o que eu faria com o dinheiro do povo para resolver esses problemas, talvez seja a hora da senhora fazer com o seu voto a mudança que precisa, porque se mantiver tudo o que está aí, esse quadro que a senhora pintou, nós não vamos ter esperança sequer de mudar. Portanto, a minha disposição é de ir no Senado da República, como eu já disse aqui, priorizar os projetos que lá tramitam na área da saúde para viabilizar mais recursos, acho que isso é básico, federalizar a educação, fazer a reforma fundamental no Código Penal, endurecendo a legislação contra traficante, contra estuprador, contra latrocida, contra esses que cometem esses verdadeiros crimes e adiondos para dar aos governos, ao Poder Executivo, as condições efetivas de adotar medidas que melhorem a sua vida. Jardel, as pessoas têm falado aqui que o Senado Federal está cheio de raposas. Que opinião você tem sobre isso? Eu não sou tão descrente com a política. Eu quero lhe dizer que eu faço política por vocação. Evidentemente que, volto a dizer, a sociedade está dizendo que não quer mais esse modelo de política que está lá. Essa coisa do fisiológico, toma lá, dá cá. Eu vou, eu vou para o Senado, se essa for a vontade da Bahia, com desejo de fazer diferente, de marcar a posição, de devolver a você uma voz nacional, de fazer com que a Bahia possa ter um representante que encha você de orgulho. Esse é meu desejo, é meu sonho e vai ser meu trabalho. É claro que precisa renovar a amarela. A vida, quando não se renova, ela termina esclerosando, envelhecendo. E o Senado não pode ser uma casa de ex. Ex-governador, pessoa idosa, que vai para lá, se acomoda. Eu estou com vontade de ser senador, me motivei para isso, estudei, acho que tem um trabalho para ser feito e tenho certeza que como fisco, como deputado e como ministro, posso beneficiar a Bahia com o nosso trabalho e posso, sobretudo, encher você de orgulho de ter um baiano que ama essa terra e que quer defendê-la acima de tudo no Senado da República. Digo isso de coração, creia em mim. Por que o PMDB e esse apoio ao DEM? Na Bahia? Paulo Soto, seu governador? Eu já disse, eu tentei e quis ser governador. Não viabilizei. Volto a citar Nelson Rodrigues. A vida é como ela é. Você não pode ficar escravo de uma vontade sua por mais legítimo que seja. Eu constato que a saúde pública na Bahia vai muito mal. Eu constato que a segurança vai muito mal. Educação, promessas não cumpridas, obras que não saíram do papel, promessas mirabolantes, Porto Sul, Jack Motors, enterraram um carro, eu acho que o governo da Bahia, você vê que é uma coisa que está desorganizada. Em vez de construir uma fábrica, ele enterra um carro. Será que eles pensaram que carro é assim? Uma semente. Você acha que fábrica é assim? Que não entraram um carro, que é nascer uma árvore. Botar um adubo, vai nascer um lugar de automóvel. Não é assim. Então eu achava que a Bahia, acho que a Bahia não vai bem. Paulo Souto é uma gestora comprovadamente competente, foi administrador da Bahia durante dois mandatos, foi senador, foi secretário, tem qualificação para fazer um governo eficiente, eficaz, que enfrente esses problemas e resolva. Eu acho que você já deu chance por oito anos ao PT com aquela conversa que se fosse do mesmo partido, o presidente resolveria tudo e não resolveu. O prefeito de Salvador não é do mesmo partido e com esforço, com equipe qualificada, com cobrança, está fazendo uma bela administração na cidade. Eu acho que Paulo Souto pode devolver e trazer de volta um rebuliço na gestão, na administração pública e a noção de que mudar é sempre bom, sobretudo quando você pode mudar para melhor. Se o titular, que é o atual governador do Estado, já foi tão ruim, imagina se a gente fosse eleger um candidato terceirizado que ele tirou do bolso do colete para tentar colocar a goela abaixo do povo da Bahia. A Bahia não aceita isso. A Bahia não aceita aposta governando. A Bahia quer alguém que tenha currículo, história e sinalize para o futuro. Nós temos mais dois minutos, Jadel? Droga não tem jeito? Não tem cura? Tem. Qual a cura? Tem, e se você ver um dos programas que eu vou levar ao ar agora, você vai ver que eu estou propondo no Senado da República, primeiro, aumento dos recursos do FUNAD, o Fundo Nacional de Combate às Drogas, de maneira que você possa ter recursos no Estado para atracar traficantes como ele tem que ser tratado. Traficante é na cadeia, com rigor, com dureza. Não é possível traficante em porta de escola tirando nossos filhos para enveredar por esse caminho equivocado. E tratar o dependente químico como um caso de saúde pública. Estou propondo um novo fundo do Senado, nos moldes do fundo da pobreza, de maneira que ele possa cobrir as duas áreas. Tanto a assistência imediata como as comunidades terapêuticas, inclusive com a participação de igrejas, igrejas evangélicas, aqueles que têm vocação para serviço social com acompanhamento científico para o tratamento mais longo. Tem jeito e esse é o problema que nós precisamos enfrentar em nome das futuras gerações. Um minuto, Jadel, para as suas pedidas e boa sorte. Agradecer a você, agradecer a Record por essa generosa oportunidade e agradecer a você que tem nas ruas com a palavra de carinho, com o gesto amigo, com o olhar de esperança na capital interior, nos estimulado a seguir adiante, defendendo nossa fé, defendendo nossa crença de que a Bahia pode avançar muito mais. Tenho certeza, a minha história mostra isso. Se eu chegar ao Senado da República com o seu voto, eu haverei de honrar a confiança que vocês depositarem no nosso nome, trabalhando muito pela Bahia, como fiz como deputado, como fiz como ministro. Eu tenho sua luta e certeza que nós podemos avançar e nós vamos avançar com a fé em Deus. Muito obrigado, um ótimo dia para trás. A campanha dele fazendo bem, viu? Você está me achando bonito? Está mais magro. Ele ficou com vergonha e dizer que eu estou bonito. Muito obrigado, Varela. Deus lhe abençoe, Jadel, obrigado. Muito obrigado a vocês. 15 minutinhos que nós demos para todos. Amanhã tem o Hudson, né? Do PEM. Vai ser... Todos os candidatos estão sendo ouvidos aqui pelo Barão Geral, mas agora eu quero a agenda dos governadores possíveis. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.